Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma Direção Espiritual. Com alegria eu entro na tua casa. Você que me assiste pela TV Evangelizar, seja muito bem-vindo. Você vai participar agora de Direção Espiritual. Deus quer falar com você através dessa obra aqui, Itinerário da Castidade, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligora. Quantas pessoas têm crescido com essa Direção Espiritual. Tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Tenho certeza que Deus fala com você. Deus orienta você. Alegria é saber que muitos estão também acompanhando pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte. Que aliás é onde o vídeo fica salvo. Onde você pode compartilhar com seus amigos. É muito importante. Você viu a Direção e você já compartilha. Você fala, olha, essa Direção foi bênção para mim, pode ser bênção para você. Então, sejam muitos bem-vindos. Estamos na página 70 do nosso livro. Estamos falando da fuga das ocasiões perigosas, das ocasiões de pecado. E hoje nós praticamente... Deixa eu ver. Isso. A gente vai terminar esse capítulo. E já vamos para outro. Estou na página 70. A ocasião contra a castidade. Em se tratando de alguém na iminência de cair em pecado contra a castidade, essa pessoa precisa evitar tanto as ocasiões próximas quanto as remotas o máximo possível. Porque se não o fizer, não terá a força para resistir. Em vídeos passados, o Frei já explicou o que é ocasião próxima e o que é ocasião remota. Eu não vou explicar de novo. Em vídeos passados, eu já expliquei. Mas Santo Afonso está dizendo, olha, se você quer ser santo, se você quer ser casto, você precisa se afastar das ocasiões próximas e das ocasiões remotas. Você precisa se afastar das ocasiões de pecado. Se aquele filme te leva a pecar, não assista a ele. Se aquela série te leva a pecar, não se aproxime dela. Se aquela pessoa te leva ao erro, não se aproxime dele. Se aquele lugar te leva ao erro, não se aproxime dele. Se ficar sozinho em determinado ambiente para você não é bom, então não fique sozinho em determinado ambiente. Se entrar em determinada rede social não te ajuda, então não entre nessa rede social. Se determinada pessoa que entra em contato com você pelo celular, por mensagem, não te ajuda a viver a santidade, então não entre em contato com essa pessoa. Você tem que se afastar da ocasião. Se aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação me leva ao pecado, eu tenho que me afastar. Isso a gente já viu bastante. Alguns até tentam se enganar dizendo a si mesmo que tal ocasião era necessária. Então você tenta se enganar. Não, mas é que eu preciso ir para aquele lugar, mas aquele lugar não te leva ao pecado? Então você vai se enganar de que você precisa ir para lá. Ah, não, mas é porque eu preciso conversar com essa pessoa por mensagem. Mas essa pessoa está te levando para o pecado. Não, mas eu preciso falar com ela. E, gente, tem situações, né? Quantos casos eu já atendi assim? A pessoa que você peca é uma pessoa, por exemplo, do seu trabalho. E você meio que depende do seu trabalho, você depende de estar perto dela. E aí quando você vai conversar com o padre, o padre fala, a pessoa fala, nossa, mas eu estou tendo relações sexuais com essa pessoa, estou caindo no pecado com ela. Aí o padre aconselha, então, não esteja no mesmo lugar que ela. Se afaste dela. Aí a pessoa me diz, é, mas a gente trabalha junto. Aí complicou. Porque ou você vai ter que tomar uma decisão de tratar essa pessoa com muita seriedade, vai ter que negar ela, vai ter que ser meio que grosso, vai ter que meio que ignorar, rejeitar. E isso pode causar problemas também. Ou você, se quiser se libertar do pecado, vai ter que, muitas vezes, vai ter que procurar outro emprego. Vai pedir a Deus, Deus, eu preciso de um outro emprego. Abre porta de um outro emprego, eu preciso sair daqui, porque aqui eu estou. Você imagina que se Deus não vai te ajudar? Você acha que Deus não vai te ajudar? Aquele emprego te leva ao pecado. O seu patrão é um amigo do trabalho. Vocês estão caindo juntos. Você acha que Deus não vai te ajudar? Se você falar, Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso de um outro emprego, porque este lugar e essa pessoa me levam ao pecado. Deus vai te dar um outro emprego. Eu garanto. Mas precisa sair desse pecado. E não pode ficar dando desculpa. Não, porque eu preciso, porque eu não posso. Não, a gente não tem desculpa para pecar. Alguns até tentam se enganar, dizendo a si mesmos que tal ocasião era necessária. E por isso, não eram obrigados a evitá-la. Mas eis a verdade. É um mero pretexto, defendido por alguns teólogos, e que não deve ser seguido, pois Jesus Cristo disse, Se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança longe de ti. Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se teu trabalho te leva a pecar, arruma outro. Se tal pessoa te leva a pecar, se afasta dessa pessoa. Freio, mas a gente não está faltando com a caridade. Jesus Cristo não manda a gente se amar, a gente não ignorar as pessoas, sim. Mas se aquela pessoa leva você ao pecado, isso não é amor. E preste atenção. Escuta o que o Freio vai te ensinar. Se separar de alguém que você está pecando, eis o verdadeiro amor. Então amar não é pecar com ela. Amar é se afastar dela. Ou seja, eu te amo tanto, que eu vou me afastar de você. Porque eu pecando com você, eu estou te levando para o inferno, junto comigo. Está aí nós dois para o inferno. Então eu vou me afastar de você, para que você tenha salvação. Gente, esse pensamento poucos têm. Por exemplo, quantos casais de namorados estão tendo relação sexual porque dizem que se amam ou não. Se se amassem, não teriam relação. Porque diriam um ao outro. Olha, eu te amo tanto que eu quero você no céu. E se eu fizer sexo com você, eu estou te tirando do céu. Tem tanta gente que está morando junto. Já casou na igreja e agora está vivendo uma situação irregular, uma situação de adultério. E dizem que se amam. Ora, se se amassem, não teriam uma relação sexual. Não viveriam nessa situação de marido e mulher sem poder. Porque eu te amo tanto que eu não quero ver você indo no inferno por minha causa. Isso é amor. É querer ver a pessoa no céu, mesmo que você tenha que se afastar dela. E aí você vai renunciar, você vai fazer uma renúncia. Escute o Salvador. Mesmo que seja teu olho direito, deverá arrancá-lo e lançá-lo longe para que não seja condenado. É melhor você jogar o teu olhinho fora do que você ser condenado no inferno. Isso é Jesus falando, gente. É Jesus, não é Frei Gilson, não. Não sou eu que pego pesado. Não é eu, é Jesus que pega pesado. Eu só estou transmitindo a palavra dele para você. Isso quer dizer que você precisa evitar a todo custo uma ocasião perigosa. Ainda que seja remota, porque devido a sua fraqueza natural, já não há dúvida de que ela se tornará uma ocasião próxima para ti. Então a gente tem que evitar, evitar imagens. Imagens que me provocam a minha sensualidade. Temos que evitar... Por isso, gente, evita músicas. Evita música. Evita imagem. Eu, por exemplo, se está passando um comercial. Um comercial meio que do nada apareceu. Muda de canal, o controle está na sua mão. Você está assistindo um filme excelente, de repente vem uma cena, opa, um pouquinho maliciosa. Ora, o controle está na sua mão. Passa para frente. E vamos, você não pode se colocar na ocasião de pecado. E Santo Afonso vai contar uma história forte agora. Preste atenção. A história eclesiástica conta a respeito de uma mulher muito piedosa. Olha isso. Uma mulher muito piedosa que se ocupava de obras de caridade. E em especial de enterrar os corpos dos santos mártires. Olha isso. Ela vivia enterrando os corpos dos mártires. Santos mártires. Gente que dava a vida por Jesus. Morria decapitado. Morria queimado. Morria pelo evangelho. E essa mulher, caridosamente, ela enterrava. Ela fazia aquilo em amor a Deus. Certa vez, ela encontrou um homem martirizado. Que ainda dava sinais de vida. Então, aquele homem devem ter torturado ele. Porque isso é martírio. Você recebe uma tortura. Torturaram ele. Só que acharam que ele tinha morrido. Ele não morreu. Certa vez, ela encontrou um homem martirizado. Que ainda dava sinais de vida. Levou-o para a sua casa. O que essa mulher piedosa fez? Meu Deus. Você ainda está vivo. Vou levar você para a minha casa. E vou cuidar de você. Levou ele para casa. Curou ele. Restabeleceu a saúde dele. E parece que está tudo bonito, né? Mas, o que aconteceu? Por causa da ocasião próxima do pecado. Esses dois santos. Pois, de fato, mereciam este nome. A mulher era santinha. O homem era martir santo. Devido a excessiva convivência. Começaram a conviver muito um com o outro. Perderam a castidade. Fizeram sexo. Perderam a castidade. Perderam a graça de Deus. Ora, um homem que tinha quase morrido por causa de Jesus. Uma mulher piedosa. Uma mulher santa. Só que ela curou ele. Começaram a se amar. Se gostar. A ter muita convivência. E tiveram a relação sexual. Sem poder. E perderam a graça. Frei, mas essa mulher ajudou. Ela ajudou. Mas, se ela quisesse ajudar, ela podia ter chamado os médicos. Por quê? Não é bom para uma mulher chamar um homem e ficar sozinha com aquele homem. E por que pecaram? Porque, provavelmente, os dois tinham votos de castidade. Alguma coisa assim. Se não tivessem, podiam casar. Coisa do tipo. Mas, não. Tinham votos de castidade. É o que o santo deixa entender. Não podiam ter sexo. Mas, então, qual foi o erro da mulher? Ela trouxe para a casa dela. E homem com mulher sozinho dentro de casa. Isso não dá certo. Isso é ocasião. E por mais santos que vocês sejam, vocês são homens, você é mulher e você é homem. Vão se desejar. Gente, é próprio da natureza o homem desejar a mulher, a mulher desejar o homem. Isso é muito natural. Então, se eu já sei que um homem deseja uma mulher, então eu não posso ficar sozinho com uma mulher. Porque, à medida que eu ficar sozinho com ela, eu posso desejá-la. É claro que não é de primeiro momento. Se eu ficar sozinho com uma mulher, você ficar sozinho com uma mulher, com um homem, você não vai desejar de primeiro momento. Mas, preste atenção aqui. A convivência. Aí começa a conviver. Aí começa a conviver. Aí começa a conversar. Aí começa. E tudo aquilo que no início não era possível, porque tinha uma certa distância, agora começa a ser próximo, começa a ser próximo. De repente, a relação sexual se torna possível. É sempre assim, minha gente. Tome cuidado. Não esqueça que nós... Eu gostei muito disso aqui que Santo Afonso diz. Preste atenção. Não se esqueça que nós, seres carnais, não possuímos a força necessária para guardar a nossa castidade. Nós... Não se esqueça que você é de carne. Não se esqueça que você é de carne. Então, eu não posso assistir todo tipo de série. Série pornográfica. Não posso. Não posso. Porque eu sou de carne. E quando eu vejo pornografia, há excitação normal. Então, eu não posso ficar num ambiente só com mulher. Com uma mulher. Eu e uma mulher não posso. Porque eu sou um homem de carne. Eu vou sentir desejos por essa mulher. A mulher vai sentir desejos pelo homem. Santo Afonso está dizendo. Ei, gente. Acorda. Você é carnal. Ninguém possui força necessária para guardar a castidade. Mas de onde vai vir essa força? Só Deus. Em sua imensa bondade é quem pode nos conceder essa graça. Então, nós não temos força para ser castos. Nós não vamos conseguir por nós mesmos. Só Deus vai dar ajuda. Só Deus para nos ajudar. É verdade que Ele atende a quem lhe suplica. mas Ele não atende as orações do homem que intencionalmente se expõe ao perigo. Deus te escuta? Deus te escuta. Mas se você se colocar no perigo porque você quer, intencionalmente, Deus não vai ouvir sua oração não, filho. Porque isso é tentar a Deus. E não busca se afastar dEle. Pois, como dizem as Escrituras, quem ama o perigo nele perecerá. Então, se você não se colocou naquela situação e você clama a ajuda a Deus, Deus vai te ajudar. Agora, se você se colocou naquela ocasião, você sabia que aquilo era perigoso e mesmo assim você se colocou lá, Deus não vai te ouvir. É Santo Afonso que está nos ensinando. Chegamos ao fim de mais uma direção. Deus falou muito ao seu coração. É preciso que a gente coloque em prática. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto